A presidente do PT, Glaze Hoffman, defendeu o militante lulista Breno Altman, que divulgou diversas mensagens preconceituosas contra judeus por meio das redes sociais. Em uma das publicações, Altman comparou israelenses e judeus a ratos. Apesar das declarações racistas de Breno Altman, a deputada disse que há uma perseguição da Confederação Israelita do Brasil contra o jornalista. Sem citar a comparação feita por Altman, Glaze declarou que o comunicador tem, abre aspas, um firme posicionamento contra o massacre do povo palestino, fecha aspas. Hoje, Glaze Hoffman reclamou depois de ter seu posicionamento contestado pela Conib. Nota da Conib, acusando-me de preconceito e antissemitismo, é a prova de que esta entidade não tolera as críticas ao governo de ultradireita de Israel, venham de onde vierem. Nunca fizemos nem estimulamos declarações ou atitudes antissemitas, pois respeitamos todos os povos e religiões. E aí, Augusto Nunes, agora a Glaze Hoffman descobriu que a perseguição contra jornalistas, será que só agora? Depois de quantas punições aí impostas arbitrariamente, inconstitucionais, aos que divergiram do PT. O PT descobriu agora, então não pode ser, tem que desfrutar da inteira liberdade de opinião, de expressão, os petistas. Esses podem. Eu acho que o Breno Altman deve escrever o que quiser, como todos, e pagar judicialmente pelos erros que comete. O que fez a Federação Israelita? Recorreu à justiça. Isso é legítimo. Já os petistas vivem celebrando a intromissão nesse tipo de assunto do Supremo. e do Tribunal Eleitoral. Aí pode, porque só quem não gosta, quem não votou no Lula, quem não apoiou o Lula, é punido. Descobriram agora a liberdade de expressão. E é o seguinte, o Breno Altman tem todo o direito, repito, de dizer o que disse. Ele não pode ficar mentindo, como nessa conversa fiada que a Gleisi endossou, que ele se manifestou contra o governo de outra direita. Não. Ele se manifestou contra o povo israelense. O que ele chamou de ratos são israelenses. Se não, ele teria sido explícito. São o primeiro-ministro e os integrantes do governo. Também são os alvos dele. Ele não especificou, chamou o povo judeu. Eu aproveito para recomendar a todos que estão nos acompanhando um brilhante documentário, que está na Netflix, com o nome Vozes da Segunda Guerra Mundial. Entre outras coisas, vocês verão com um realismo aí, que eu não conhecia, estava conversando com o Piotr sobre isso, que também viu o documentário. Eles contam o que é que os americanos encontraram, o que é que eles viram quando toparam com o primeiro campo de concentração liberado. Vocês vejam o que mostra o documentário, repito, brilhante, e releiam o que escreveu o Breno Altman. E aí, Silvio, a Gleisi Hoffman, presidente do PT, acusando a Confederação Israelita do Brasil de perseguição ao jornalista Breno Altman, que chamou os israelenses, comparou os israelenses a ratos. Eu concordo plenamente com o Augusto, defendo que todos possam escrever o que bem entender e assumam a responsabilidade por isso. Não só um dos lados, já que nós, segundo o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Federal, estamos divididos. Tem os poderes do bem, tem o pessoal do bem e o restante. Aí não pode, aí você não está sendo justo. Então, se a nossa legislação tem mecanismos e ferramentas próprias para calúnia, para difamação, portanto, se alguém se sentiu caluniado, difamado, perseguido, incitação ao ódio, deve punir por isso, procurar justiça e ser punido, e a pessoa pode ser punida por isso, e ponto. Simples assim. Agora, nós estamos assistindo, em relação a essa guerra do Estado de Israel contra os terroristas do Hamas, é uma espécie de antissemitismo relativo, já que tudo é relativo para essa esquerda. A democracia é relativa, o terrorismo é relativo, nós estamos vendo a perseguição relativa, o antissemitismo, o ódio aos judeus permitido. Do contrário, não teríamos políticos passando pano para o Hamas, que cometeu atrocidades comprovadas contra crianças, contra mulheres que foram violentadas, estupradas, contra bebês que foram mortos de forma brutal, contra jovens que estavam numa festa de música eletrônica e foram atingidos pelas costas, fuzilados a queima-roupa, brasileiros, inclusive. E nós temos um governo e jornalistas que se submetem a esse governo, que relativizam as atrocidades e as barbaridades do Hamas. É evidente que comparar o povo judeu a ratos é passível de punição. Não, resta saber se a justiça será tão implacável contra quem comete esse tipo de crime, esse tipo de ataque, quanto é contra quem diz outras coisas em relação a políticos de esquerda. Pois é, Ana, a presidente do PT, Glaze Hoffman, comparou, chamou essa comparação de israelenses a ratos com críticas. Ela disse o seguinte, nota da Conib acusando-me de preconceito e antissemitismo é a prova de que a entidade não tolera as críticas ao governo de ultradireita de Israel. Venham de onde vierem. Eu acabei de ler aqui, novamente, o tweet infeliz, irresponsável. E olha, nojento, a palavra é essa, do Breno Altman. Podemos não gostar do Hamas, discordando de suas políticas e métodos, mas não tem mas para o Hamas, não tem. Mas essa organização é parte decisiva da resistência palestina contra o Estado colonial de Israel. Relembrando o ditado chinês, Paulo, Paulo, se isso não for incitação ao ódio, à violência, porque o que tem que ser feito com ratos? Ratos. Chamar os gatos para caçar os ratos, como ele disse aqui. E isso não pode ter a conotação do tal gabinete do ódio? Isso é o quê? Incitação ao amor? Não é. Porque se você diz que alguém é um rato, que não importa a cor dos gatos, desde que caçem ratos, ou seja, você está pregando a extinção dos ratos, a extinção de judeus, isso é nojento, é vil, é covarde. Claro que eu sigo concordando com os meus parceiros, tem que deixar falar e acionar a justiça sim. Agora, isso é incitação ao ódio, à violência física contra o povo judeu. É exatamente disso que se trata, não importa a cor dos gatos, desde que caçem os ratos, desde que os ratos estejam mortos. O Supremo Tribunal Federal não vai se pronunciar Fux, Barroso, Alexandre de Moraes, porque não que nós gostaríamos que eles se pronunciassem em relação a qualquer coisa, nós gostaríamos que eles fossem apenas ministros ali cercados na sua prerrogativa de ser um ministro constitucional, que atenda às páginas da nossa Constituição. Mas, já que eles se pronunciam sobre absolutamente tudo, sobre o que o Bolsonaro disse, aliados do Bolsonaro falaram, leitores do Bolsonaro falaram, eles vão permanecer em silêncio diante de tamanha incitação ao ódio e à violência, que os ratos devem ser caçados pelos gatos? A pergunta, acho que é retórica, eles não vão se pronunciar. Silvio. Só vou lembrar de uma coisa que a memória sempre acende. Em 2006, o Lula chamou Antônio Carlos Magalhães, então senador, de hamster, chamou ele de rato, para tentar alavancar a candidatura do Jacques Wagner na Bahia. Então, só para fazer uma menção, eu vou só ler aqui rapidinho. O juiz do caso determinou apenas a remoção do conteúdo, mas houve análise de um juiz, tal como prevê a justiça, a parte ofendida se sentiu ofendida, foi lá, fez uma reclamação, tal como é o devido processo legal. O juiz fez uma análise, em nenhum momento mandaram prender o Breno Altman, em nenhum momento tiraram as contas dele, tiraram a conta do Twitter, ou congelaram as contas bancárias, ou tiraram o passaporte. Olha, olhando para o Brasil atual, está tranquilo. Não que eu concorde com o censura, muito pelo contrário, a gente defende a liberdade de todos indistintamente aqui, já fizemos isso claramente. Agora, a lei, a parte ofendida tem o direito de dizer estou ofendida e recorreu à justiça. dentro do devido processo legal, não foi parar num inquérito sem fim, aqui no inquérito do fim do mundo. Que diferença de tratamento? Quando a lei existe, quando se aplica a lei, quando o devido processo legal é utilizado, olha a diferença. O juiz olhou, dada a regra da proporcionalidade, falou, não, acho que esse conteúdo realmente é ofensivo, a decisão do juiz é uma sentença, retira-se o conteúdo. Não mandou, de novo, tirar as contas, derrubar as contas de rede social, congelar as contas bancárias, passaporte e por aí vai. A Ana levantou a mão? Diga lá, Ana. Levantei, porque nós temos que lembrar que um ex-deputado federal, o Daniel Silveira, está preso, preso, numa canetada do ministro Alexandre de Moraes, por que ele teria instigado o ódio e a violência física dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Isso aqui é o quê? Não importa a cor dos gatos, desde que caçem os ratos. Os ratos devem ser mortos, então. O deputado Daniel Silveira foi preso, foi solto de maneira constitucional, sob o decreto do perdão presidencial, do indulto presidencial, que está na Constituição e que, inclusive, Alexandre de Moraes já defendeu em outro caso, em 2018, se eu não me engano, ainda com o presidente Michel Temer. Ele foi preso, colocado na prisão, de novo, de maneira inconstitucional por incitação ao ódio e à violência, mas agora, absolutamente, nem um pio do Supremo Tribunal Federal e dos judeus, né, que nós temos também naquela corte. O Augusto, o Pioto, Silvio e Ana, eu estou aqui com a íntegra da declaração, da nota da Glaze Hoffman, que ela publicou a manifestação na rede social X. Nós lemos um trechinho, mas eu vou ler só o finalzinho, que ela termina da seguinte maneira. Aspas, defendemos também o direito de expressão do jornalista Breno Altman, que é perseguido por críticas às posições da Conib. Somos da paz, do diálogo e da tolerância, mas não vamos nos calar diante das pressões indevidas dessa entidade. O nome do nosso país é Brasil e aqui todos podem viver livres de preconceitos e imposições. Então, para dizer que podemos chamar, podemos nos considerar liberados para chamar de rato o presidente Lula. Mais uma menção à história. A Glaze vai defender a gente. Mais uma menção à memória em final do ano de 2005, em setembro de 2005, seu discurso, antes da votação da cassação do mandato, Roberto Jefferson se referiu ao PT como rato magro. Quem nunca comeu mel se lambuza, ele disse naquela ocasião. Só para aproveitar o que o Augusto leu há pouco, a decisão de anos atrás, cinco ou seis anos atrás, né? 2018. Isso, do ministro Alexandre de Moraes. Se eventualmente este caso for ao Supremo, nós teríamos um Supremo com esse entendimento de antes da Camilúcia e do ministro Alexandre ou teríamos essa inovação no entendimento da liberdade de expressão? O voto dele foi acompanhado pela daimidade dos ministros. Então, vale perguntar em nome do Supremo. Teremos um Supremo lá de 2018 ou o Supremo de agora? Perfeito. No julgamento da liberdade de expressão do caso referente e se eventualmente chegar ao Supremo o caso envolvendo o Breno Altman. E tem um outro ponto também. Como eles colocaram o 8 de janeiro na conta do presidente Bolsonaro, que ele havia instigado aquela turba, os baderneiros a quebrar ali tudo que nós vimos no 8 de janeiro, se acontecer alguma coisa com algum judeu ou alguma instituição judaica no Brasil? A gente pode também colocar na conta desse jornalista?